Oi meninas, tudo bem? Bom domingo para todas vocês! Sejam todas bem-vindas ao Excelente para mais um vídeo aqui. E essa semana eu fiz um vídeo que vocês gostaram bastante, teve bastante, 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 teve muita visualização e foi sobre os vestidos frescos, leves, para o verão. Então, hoje eu gostaria de continuar nessa vibe com roupas apropriadas para o verão, porém muito estilosas, que sempre vai te permitir ficar elegantérrima. Vamos para o primeiro look e com esse vestidão aqui, lindo, com coral bem leve, bem sutil, bem fraquinho mesmo. É um vestidão longo, com uma fenda aí, uma maxi fenda, lindíssima. Ele é soltinho, tem mangas aí bufante, repara só, aqui. E um lindo detalhe no colo, com um trançado, né, com uma corda. Ficou bem bacana esse modelinho, me parece de algodão, super fresquinho, pode servir aí de saída de praia. Sim, sem problema nenhum. E lindo, né? Você vê que temos uma rede aqui atrás, então é bem na vibe mesmo de férias, final de semana, viagem e a cor tá super bacana. Gente, muito lindo! Amei! Vamos para o próximo modelinho que eu separei para vocês também, bem verão, tropical. Olha que linda essa modelo e esse vestido bem cavadão aqui, olha só, tem uma cava grande, por isso que ele é fresco, também serve de saída de praia. Você vê que a modelo tá até descalça. aqui temos uma estampa alegre, com essas bolas bem grande e, na verdade, nem são bolas, né? São quadrados, bolas, uma forma indefinida e num tom de fundo mostarda. Lindo, combina com com essa imagem, né? De hotel, de resort, de navio. Lindo, 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 gente! Vamos pro próximo. Eu trouxe aqui também. Agora, saia e blusa. Olha que saia linda, rosê! Tem esse cintinho aí do próprio tecido, botões na frente, saia midi e essa blusa ombro a ombro, me parece daquela malha canelada, sabe? Bem bonita. Eu postei essa foto no Instagram, vocês gostaram bastante. Muito linda! Com uma roupa dessa, você fica fresca, bem composta e elegante. Brantérrima, né? Pros dias aí, mais quentes. Essa sandalinha parece com a minha. Vamos pro próximo. Agora, um longo, belíssimo, pra vocês aí que tem alguma festa, né? Nesse mês aí de janeiro. Então, o branco, o creme, o off-white, são cores apropriadas pra usar em festas agora, né? No alto verão, estamos com temperaturas bem altas mesmo. E esse modelinho de manga, opa! E esse modelinho de manga, como se fosse um sino, tá bem alta, gente, agora. Deixa a aparência bonita, dá um desenho bonito nessa parte do colo, não é? E ele é ajustado aqui na cintura. Todo vestido que tem esse, como se fosse esse triângulo abaixo do busto, deixa o corpo bem bonito mesmo. E ele vai abrindo, né? Do joelho pra baixo, dando um formato de corpo sereia. Lindo, lindo! O outro modelo que eu trago aqui é com a nossa linda também, aqui no tom de 2019, na cor, né? Coral, livre coral. E tá aqui, ó. Uma blusinha com manga ciganinha, manga ampla, com tecido bem levinho, com essa cor maravilhosa. E essa saia de lesse longa, linda, também muito, muito fresquinha, né, gente? Pra compor aí esse conjunto. Formou um conjunto maravilhoso e elegantérrimo. Você vê que uma mulher dessa tá bem vestida, fresca, com a cor do momento e linda de viver. Linda de se ver e linda de viver. E o último modelinho que eu trago aqui é esse vestido super diferente, com essa costela de adão, bem aí na barra. Barra é essa assimétrica e prata, né? Num tom prateado, num lindo vestido branco de algodão também, alcinha. Olha como a mulher, quando tá bronzeada, né, fica legal de branco, a cor destaca. E um vestido belíssimo, diferente. E próprio aí também, pra eventos, festas. Ou mesmo pra você passear aí com seu marido, com sua família, com seus filhos. Num shopping, num restaurante. Porque janeiro é isso, gente. Janeiro é mês de passear, de se divertir. Muito, muito mesmo. Deixo um grande beijo pra vocês. Hoje o vídeo foi rapidinho. Mas amanhã estarei de volta, se Deus quiser. Quem gostou dos looks, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Se inscreve mesmo, você que tá chegando e tá gostando. Temos vídeos todos os dias. Aqui tem vídeos pra todas as meninas, magrinhas, gordinhas. Looks pra festa, pra trabalho. É só dar uma procurada aí no canal direitinho. Temos, olha, se eu não me engano, a gente já deve estar com mais de 300 vídeos. Depois eu vou dar uma olhada direitinho. 300 ou 400 vídeos no total, tá? Mas tem muita coisa pra todo mundo. Todo dia eu faço, então tem muita coisa. Beijão, gente. Até amanhã. Tchau.